Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra automotiva Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra automotiva Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Brasil Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto O sich deppa Quero caro com força em mim Deixa, deixa, deixa Deixa tu me botar Chama o meu fogo bad girl É o jacaré, é o jacaré É o jacaré, é o jacaré É o jacaré, é o jacaré Esse é o teu ZL O moleque é boladão Tô te toca pica fumadão de baseado Eu já tô na onda do de cinco pra caralho Debochando das piranha com carro, bicho botar Todas, todas as novinhas Querem me dar um sobrinho Ela, ela quer subir Ela quer subir Ela quer subir Dar um sobrinho Ela quer subir Ela quer subir Ela quer subir Eu já tô na onda do de cinco pra caralho Eu já tô na onda do de cinco pra caralho